Alô, você, alô, galera! Como é que funciona aqui? Se você se inscreve no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo, que hoje a gente vai desmontar a Bombox 2. É isso aí mesmo, galera. Vou desmontar essa Bombox 2 pra ver como é que funciona aqui, por dentro dela, pra ver o alto-falante dela, pra gente fazer a comparação com a Bombox 3, que já está desmontada, beleza? Gente, eu sempre tiro isso aqui, porque isso aqui é a parte que dá muito trabalho pra tirar isso aqui. Encaixado, tá? Ela é encaixada aqui, vai dar um certo trabalho pra tirar, então eu tiro primeiro, né? Porque senão vai demorar muito o vídeo, beleza? Vou tirar daqui. Vou começar desmontando aqui, ó. Esses parafusos aqui, tá? São os primeiros parafusos a ser retirados. Aqui tá, galera. É o primeiro alozinho ser retirado, é esse aqui, tá? Pronto. Agora vou tirar o outro aqui. São seis parafusos, ó. Três, mais três, seis. Não faço isso em casa, tá? Estou desmontando aqui, pra mostrar pra vocês como é que funciona por dentro do Bombox. E essa caixa aqui, galera, pega defeito também, tá? Essa caixa aqui não está carregando. A bateria dela estragou. E agora eu vou contratar essa bateria aqui. É isso, pessoal. Fala, galera. A gente tá em obra aqui, tá? Fazendo um estúdio aqui em cima. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Então vai ter um barulhozinho aí, tá? Mas não considera esse barulho não, porque é pra fazer o melhor pra vocês aí, pra ficar um vídeo mais de qualidade, esse estúdio aí. Bora acompanhar o especialista. Agora vamos pegar a nossa máquina, né? Tá bacana, não é parada, né? Aqui, retirando os paráfruzinhos. Não tem segredo aqui, tá, galera? retirando os paráfruzinhos. Vou tirar essa alça aqui, ó. Assim. Aqui encaixado, tá? tá? Tchau. Tá. Tchau. Tá. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL É, acho que foi, hein, galera. Isso aqui é boombox. Dois desmontada. Essa deu trabalho, né, galera. As garras dela aqui, ó, são mais difíceis de soltar, cara. Tem uma dificuldade nessa garra aí. Essa aqui tá bem... A caixa é bem... Usado bastante essa caixa, né, tá vendo? Muita sujeira. Essa caixa aqui foi muito... Essa caixa que estragou, gente, porque molhou. Tanto ficar molhando, eu trago por aqui, ó. E parou de carregar, ó. Também tudo oxidado aqui, mais ou menos assim, ó. Também os parafusos tudo oxidado. Então você fica molhando sua caixa. E aí, o que acontece com sua caixa por dentro? Oxida. Rapaz, quiritina. Rapaz, boombox quiritina até agora é mais inovadora, né? Olha a diferença aí, galera. Olha que diferença, galera. Vamos botar duas aí. Aqui temos dois alto-falantes, dois tweeters. Aqui tem um alto-falante e dois tweeters. Muito bom. A evolução aqui ficou... E ela é bem maior, né? Qual o seu alto-falante? Boombox 3. Boombox 3 é bem maior. Como é que você acha? Olha o seu alto-falante, assim que dá som, né, galera? Incrível. Incrível o seu alto-falante. Muito bom. Qual que você gostou mais? Três. Não tem como. Tanto é bem diferente uma caixa da outra. É isso aí, galerinha. Vamos desmontando a... A... Bombox 2. Não faço isso em casa. Tô mostrando pra mostrar pra vocês. E essas caixas tá com defeito, tá? Tô desmontando porque tá com defeito. Isso aqui vamos lá consertar. Bom, bom. Essa aqui deu aquele problema. E é isso aí. Desse inscrever no canal, ativar a sua notificação, deixar o like nesse vídeo, hein? Esse vídeo tá bombado! Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri